O Senhor está entre o céu e o inferno, morrestes de overdose Ainda que não fosse assim, morrerias de ser rosa É que o Senhor bebe, bebe, que até transpira cerveja Sabes da vez que eu fosto embriagado, ofendeste na igreja Sim, sei e não me arrependo nem um pouco, Senhor Abraão É que nas religiões hoje em dia só tem lá o drabão Se na Universal lhe reclamaram dinheiro sem sotaque brasileiro Tem dízimo riscado no TPA, esses só querem dinheiro Isso deu beber, o culpado não é só eu sozinho Jesus não transformou água em limonada porque transformou em vinho Cada um tem sua tarefa e a minha é calcular o vosso pecado Quer reclamar tua morte, vai no Adão que eu tô ocupado Abraão, desculpa, esse relógio estou de pra fazer com ele quer Será que é uma espécie de medidor de fé? É um medidor de pecados, o ponteiro dos segundos Quando gira é porque na terra alguém está a cometer pecados Por exemplo, o relógio do Bispo Macedo não para de girar De um fuluvinga girou Girou de lé Do Savimbi girou Que até de ventilador serve E do onde Roberto girou Tanto que até queimou E do mal como é que se girou Até no cinto Do Matima Gandine girou Nem um pouco Da Madre Teresa girou É tão pura que até relógio dela não se criou O Abraão, a tua galera O Moses, Davi, o Jacó O José, Samuel, aquele ali o burlou Mas aquele que conversou na cova com o lenhão Essas celebridades bíblicas estão aonde então? Estão ocupados cada um a fazer o seu trabalho O Daniel, por exemplo, sempre com o evangelho O Davi e o Anjo Gabriel pregam as boas novas A Maria Madalena é a santa das viúvas Maria? Sim, a Madalena Lá na terra será quenga? Agora já é santa Nem só na terra, também no céu Afinal a vida dá voltas Maria, quem diria? Só se aquelas miúdas da Nguém me se aperceberem O sacrificado na terra Aqui no céu torna-se puro O leal, o honesto O verdadeiro Quanto mais sofrem Mais semelhante a nós passam a sede Por exemplo, já é um anjo Márter Lúter O relógio do titanita, gira Gira e vibra Do Agostinho Neto, gira Desce e gira toda hora Esse relógio sujo é de quem? Do faraó O relógio das crianças na Síria, gira Nada Dos rappers e com turistas Não, só do Big Melo é que gira O relógio das jardadas O rei Salomão levou Vês ali onde tá escuro? Pois é Ali é onde estava o relógio do Augusto Pinochet Mautze, Tsun, Mussolini, Adolfo, Hitler E de Amindadá, Josef, Desirê Mó puto, o pecado era bué Eu sei, Abraão Deixa adivinhar Ali é onde está escuro Deve a explosão Não imagino o relógio do Z2 Parece a turbina de avião Não 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 de não Mesmo outro tipo de não Não Eduardo Santos corrompeu um anjo Não sei como ele fez Mas roubou o relógio do gajo É dizer, roubou o relógio dele Por isso em cada angolano Descontamos dos pecados dele Ô Abraão Sim, Jesus já que é o capitão do vosso time, né? Já bem armado Cidade já de bué, né? Não fales assim do Cristo Senão mata a tua alma O Filho, o Espírito Santo É tudo que o Pai ama Desculpa Abraão Sim Manda essa alcoólatra de volta pra terra Sim É, João Batista por aqui Olá Meu nome é Kalili Abraão Antes de me mandar O relógio do preto show Da beleza está O Zé Uniu O centro das novidades Yeah Moe Gang Music Outro